A partir de março, os boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. O novo mecanismo pretende reduzir contradições de dados, evitar pagamentos em duplicidade, além de permitir a identificação do CPF do pagador. O novo sistema passa a valer a partir do dia 13 de março e serão contemplados inicialmente boletos bancários a partir de R$ 50 mil. E só em dezembro, todos os boletos estarão aptos a serem pagos. Outras notícias você acompanha a qualquer momento aqui na nossa programação. Alan Chaves, para o Giro de Notícias.